Olá, hoje iremos apresentar o novo Diário de Classe. O Diário de Classe é integrado com a sede, portanto, as mesmas ferramentas que o mesmo possui também estão na sede. O aplicativo Diário de Classe da Seduc é voltado para professores da rede estadual. Seu objetivo é ser mais uma alternativa ao Diário de Classe manual, para facilitar a rotina em sala de aula por meio da tecnologia. Assim, possui as mesmas funcionalidades da versão manual que os professores já utilizam. Lançamento de Frequência Para lançar a frequência de suas turmas, abra a aba de Frequência. Selecione a sua turma. A data da aula. O horário da aula. E registre a frequência de seus alunos. C para presente, F para falta e N para não se aplica. Quando terminar, não se esqueça de clicar em Salvar. A frequência após ser digitada é automaticamente inserida e controlada na sede. Registro das aulas. Para realizar o registro da aula, clique em Registro de aula. Selecione a turma. Selecione a turma. Registro, vá em Observação e anote o que for necessário. Agora, vamos ver como realizar o controle das avaliações e de como as registrar no sistema. Para realizar o registro das avaliações, clique em Avaliações. Selecione a turma. Selecione Nova Avaliação. Cadastre ou agende a avaliação. Não se esqueça de marcar se a mesma vale ou não nota. Digite a nota de seus alunos na avaliação. E não se esqueça de salvar quando terminar a turma. Quando terminar de digitar, clique em Sincronizar e aguarde. Pronto! Seu registro já está salvo. Não se esqueça de manter as anotações de suas classes em dia.